E aí, pessoal! Beleza? Nós somos os Caçadores de Delícias! Vocês estão prontos para mais uma aventura deliciosa? Vem com a gente! Para quem não me conhece, eu sou o Beto! E eu sou a Mária! E hoje nós estamos aqui com o ovo de Páscoa Paçoquita da Cacau Show, da linha Meso! E esse ovo custou R$ 49,90! Ai, meu Deus! É muito pequenininho! É isso? É! Nossa! Ele vem com duzentos e noventa gramas! Olha, pessoal! A caixinha é grama! Quando a gente tirar da caixa, é assim, olha! Não tem certeza? Foi parênteses? Sim, absoluto! Nossa, o que está atacado, hein? É verdade! Na caixa, a gente diz que ele é ovo de chocolate ao leite, chocolate branco, com paixa de amendoim e doces de amendoim! Aí tornava chocolate branco, né? É! Na parte do dedo! Olha, paixa de amendoim! Vamos experimentar! Isso aqui deve ser gostoso! Vamos experimentar! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos comer! Vamos comer! Vamos mesmo? R$ 49,90! Vamos comer chocolate! Vai! Vai! Dá até dor, né, gente? Vamos devolver! Vamos devolver! E morreu! Vamos abrir! Vamos devolver! Agora vamos bater! Não, ainda dá! Ainda dá! Posso falar que vou comprar? Ah, ainda dá! Será que é quem é que comprou outro chocolateado, gente? Eu falo que foi você que comprou, aí o pessoal pediu outro! Ah! Agora entendi! Ele veio com paçoca aqui! A paçoca é bem por fora, gente! Será que o ovo não tem gosto de paçoca? Ah! Não tem paçoca aqui na... Na... Em cima! Em cima da embalagem do ovo! Duas unidades de paçoca! A parte de plástico aqui de dentro! Aqui! Duas paçoquitas aqui! O que engraçado é que eles fizeram? Ah! Duas unidades de doces de amendoim, doces de amendoim e a paçoca! Eles fizeram a embalagem aqui para encaixar a paçoca aqui certinho! Aham! Aham! Aqui! Gente! Bem feito, hein? É! Bem feito, galera! Ó! Caraca! Ficou maneiro! Gostei! Agora eu quero ver se o ovo tem gosto de paçoca, né? Aí tu pega por aqui! Ó! 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 Vem por aí! Ó! Mário! Abre você, amor! Abre você para a gente ver! Esse ovinho! Já abriu! Já abriu! Hum! Gente! Será que isso aqui tem gosto de paçoca? Tem cheiro! O cheiro! É! O cheiro forte! O cheiro forte! O cheiro forte! De paçoca, galera! Isso aqui é chocolate branco por dentro! Aqui, galera! Pô! Calma aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Que cheiro forte! Fica aí! Ó, pessoal! Olha aqui, ó! Vamos tirar daqui para eu mostrar para o pessoal! Olha aqui! Ó! Assim! Galera! Isso aqui tá cheiroso! Tá mesmo! Meu Deus! Vamos experimentar isso logo! Porque a gente tá dando água na boca aqui! Vamos pegar uma faca aqui! O prato, né? E vamos contar essa deliciosidade aqui, né? Vamos ver! Vamos ver! Colocar certinho aqui no meio! Macio, ó! Vamos ver que não corta aqui! Nossa! É que a parte do meio é mais grossinha, né? É no meio! É sempre mais grossinha! Galera! Aqui, ó! No meio, assim! Na parte do meio dele! Ele é mais robusto! Veio mais... Olha lá! Mais recheio! Mais recheio! Mais recheio! Mais recheio! Mais recheio! Aqui, ó! Chocolate branco! Aqui, ó! É! Leva chocolate branco também! Vamos provar! Vamos provar! Tu é cego! No meio, chocolate branco! Então, leva chocolate branco! Vamos experimentar! Essa deliciosidade! Vamos lá! Chocolate branco com pasta de amendoim! Que é o meio! Pega o seu meio! E vamos... Experimentar a deliciosidade dele! Ai! Não consegue, né? Hum! É o gosto da pasta de amendoim! É! Uma misturada com um chocolatinho! Ficou melhor ainda! Bem macio! Chocolate gostoso! Hum! Que lindo! É tudo! Muito bom! Equilibrado! Esse é um ótimo! Caraca! Tanto tempo que eu não comi um chocolate da Cacau Chô! Eu nem lembrava! Essa Páscoa... Tá recheada de ovo bom, hein! Surprise! Na Cacau Chô! Tá show de bola! Ainda nem manda para comer, gente! Hum! Tanto! Ele desmancha! Acabei de comer 50 centavos aqui! Hum! Muito bom, hein! Gente! Muito bom! Muito bom! Se vocês tiverem condições... Fantástica! De comprar um ovo desse, você vai lá e compra! É uma experiência totalmente diferente! É porque a maioria dos chocolates que a gente compra... Ovo de páscoa, chocolate... É gostoso! Mas você sente muito a gosto do açúcar! Esse não é um sabor que você come e não dá vontade de parar de comer! É bem diferente! Ele vai desmochando na sua boca! É bem diferente dos novos de... Desencarmos tudo! Bem diferente dos novos de mercado! Maca! Desclê! Bem diferente! É uma experiência totalmente diferente que vocês vão ter, tá? Muito gostoso! Muito bom! Um ovinho que... Cheguem! A sua foto já encerrou! Um ovinho... É pequeno, mas tem uma qualidade excepcional! Hum! Espresso quis de pequeno, ó! Hum! Espresso quis de pequeno são os melhores! É! Ai! Então, gente! Se vocês já experimentaram esse ovo de páscoa aqui, tá aí? Qual a nota que você dá? Ah! 20 mil! 20 mil! No vídeo anterior, nós fizemos daqueles de mil folhas de doce de leite, né? Hum! Qual que você achou melhor? Esse ou mil folhas de doce de leite? Ah! O sabor é diferente! Os dois foram da Cacau Show! Um é da minha... O chocolate... O doce de leite era... O meu folhas de doce de leite era da linha Dreams... É! E esse aqui é da minha mesmo! É! O chocolate... O chocolate... O chocolate preso... O bem! O chocolate preso... O bem! O chocolate preso... Ah, eu achei a mesma coisa... O gosto de chocolate... Agora... O recheio é diferente! Esse aqui é paçoca e o outro doce de leite! Não, porque... Mas não, esse é muito bom! Não tá dando pra sentir o gosto puro só do chocolate, porque vem todo ali com paçoca, né? O primeiro... Hum! O que é de manchete? Não sei... É... Mais aquele outro da linha... Não, pra sentir mais fácil... O chocolate vem mais separado... É... Esse não! Vem a paçoca toda junto no chocolate! É madeira! Mas é muito gostoso! Hum! Hum! Eu adoro até mil! Adoro ovo de paçoca! Adoro paçoca! E ovo de paçoca então? Adoro amendoim? Hum! Não é intuitivo! Muito bom, né? Você que não gosta tanto de amendoim, gostou! Errou! Eu não gosto de amendoim, eu gosto de paçoca! Amendoim eu não gosto muito! Não! Só manda um papel sorvete assim! Nota mil! Então, vocês já experimentaram esse ovo de páscoa aqui? Conta pra gente lá nos comentários! Pra gente poder responder a vocês! O que vocês acharam? Se vocês não experimentaram ainda esse ovo de páscoa... Vale a pena experimentar! Caraca, vai lá! Compa, cara! Compa! Eu não estou fazendo propaganda dessa páscoa! Eu não estou patrocinando a gente! Quando é ruim, a gente fala! Mas quando é bom, a gente fala também! Como diz o Raul Gil, a gente tira o chapéu pra tacar o choco! Isso aí! Tacar o choco tá de nota mil nesse apáscoa aí! É, né? É questão de ovos! E esse foi o vídeo de hoje, pessoal! Segue a gente lá no Instagram! Compartilhe nosso vídeo! Deixa o seu like! Inscreva o nosso canal! Até a próxima! Tchau! Vamos continuar comendo chocolate! Vamos lá! É, vamos sim! É muito bom! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!